É tempo de lutar pra ver de novo Tudo aquilo que tiraram do povo E pra trazer de volta a esperança em um Brasil sorridente Vamos com ela que é de confiança Com essa guerreira que luta do lado da gente Luiziane, Lula da Silva, Luiziane, Maria José Luiziane, Lins, a deputada federal guerreira Chama a galera inteira, vamos com essa mulher É treze, treze Luiziane, Lula da Silva, Luiziane, Maria José Luiziane, Lins, a deputada federal da gente Eleita novamente, vamos com essa mulher Luiziane, Lula da Silva, Luiziane, Maria José Luiziane, Lins, a deputada federal guerreira Chama a galera inteira, vamos com essa mulher Treze, treze Luiziane, Lula da Silva, Luiziane, Maria José Luiziane, Lins, a deputada federal da gente Eleita novamente, vamos com essa mulher A deputada federal guerreira Chama a galera inteira, vamos com essa mulher A deputada federal da gente Eleita novamente, vamos com essa mulher É treze, treze Lajeita novamente, vamos com essa mulher E eleita novamente, vamos com essa mulher Lula da Silva